E quem disse que na quebrada não tem jogador raro Fazemos o fácil, trazemos a glória Na Copa do Mundo eu marco dois E trago o Hexa na sacola Antes a pastera coloca O mundo gira e a bola rola O menor que chutava lata Na escola Tade na vida o ano e o invejoso chora Que nós sempre trabalhou, mas você não viu 5x0 é capote, quem ganha sai com 30 mil E um forte abraço aos brother que partiu Os verdadeiro craque que seu Puskas não gravaram, só nós viu Acorda, acorda e vai pra cima, meu Brasil Acorda, acorda e vai pra cima, meu Brasil Te amo os menino pra jogar Aqui tem Vini Jr, tem Rodrigo, tem Rafinha, tem Neymar Acorda, acorda e vai pra cima, meu Brasil Acorda, acorda e vai pra cima, meu Brasil Te amo os menino pra jogar Aqui tem Vini Jr, tem Rodrigo, tem Rafinha, tem Neymar É questão de acreditar Convoca os cria pra jogar e os gringos pra sambar Vamos buscar A sexta estrela no peito do canarinho, teu povo te apoia Lá fora manda respeitar, respeita Brasil o único penta da história Vou tentar te derrubar É porque a camisa pés, eles sabem da trajetória Mas nada vai arrumar, Brasil vai golear Tem duzentos milhões torcendo aqui fora Mas nada vai arrumar, Brasil vai golear Tem duzentos milhões torcendo aqui fora Acorda, acorda e vai pra cima, meu Brasil Acorda, acorda e vai pra cima, meu Brasil Te amo os menino pra jogar Aqui tem Vini Jr, tem Rodrigo, tem Rafinha, tem Neymar Acorda, acorda e vai pra cima, meu Brasil Acorda, acorda e vai pra cima, meu Brasil Te amo os menino pra jogar Aqui tem Vini Jr, tem Rodrigo, tem Rafinha, tem Neymar Alemar que no beat, só e nada Acorda, acorda e vai pra cima, meu Brasil É a N4W Brasil Brasil